Olá, tudo bom? Sou Luiz Gabriel, sou médico, diretor-geral de operações da Santa Casa. Eu estou vindo aqui numa situação de desespero. Desespero. É só isso que eu posso falar. Eu estou a não sei quantas horas de plantão. Todos os colegas que estão no hospital Então, eu não sei a quantas horas de plantão. Está todo mundo cansado, estressado. Está difícil. Está muito difícil. A gente tem muito paciente entubado com Covid. Muito. Acreditem. Acreditem. No dia 1º de dezembro, a gente tinha 3. Hoje, a gente tem 13. E oito dias depois, Da abertura da UTI, ela estava lotada. Entendeu? Lotada. De paciente grave. Entubado. Tem paciente grave em todo quanto é canto. Entendeu? E a gente está cansado. Entendam isso. Essa madrugada, eu passei a madrugada inteira cuidando de paciente com trauma. Moto com álcool. Não dá. Não dá. Entendam isso. Se você bebe e pega a moto, bebe e pega o carro, você é um irresponsável. Está entendendo? Você não tem empatia. Você não sabe o que é ter empatia. Não façam isso. Agora de manhã, hoje é dia 24 de dezembro de 2020. Agora de manhã, mais de 6 traumas. De manhã. De madrugada, 3 traumas. Todos com álcool e direção. Todos. Todos. E graves. Tá? Pensem um pouquinho antes de fazer merda. Entendeu? Não aguentamos mais. Tem gente morrendo por falta de espaço físico. Por falta de insumos. Não tem nem para comprar. Pensem um pouco. Pensem. Não dá. Não dá para fazer merda agora. Não dá. Respeitem a gente. Respeitem a nossa equipe. Estamos esgostados. As nossas famílias não têm contato com a gente. Meu filho está em casa pedindo pelo pai dele. E o pai dele está aqui. Cuidando de quem faz merda. Com o que tem. Com o que tem e com o que não tem. Assim como muita gente está ali dentro. Deixando a família em casa. Para cuidar de quem faz merda. Quem pega essa maldita dessa doença. Não tem culpa. Não tem culpa. A gente precisa cuidar de quem pega a doença. As pessoas precisam trabalhar. As pessoas precisam viver as suas vidas. E a gente está no hospital para cuidar de quem adoece. Ok? Se é possível você evitar o contato. Evite. Pelo amor de Deus. Evite. Agora. Ter contato de maneira desnecessária. Com aglomeração desnecessária. Não estou falando de trabalho. Eu estou falando de aglomeração desnecessária. De festa. De balada. É um irresponsável. E quem. Está fazendo. Merda. Dirigindo. Rápido. Correndo. Que nem um louco. E misturando com bebida alcoólica e com outras drogas. É mais irresponsável ainda. Vocês estão matando além de vocês. Os outros. Pelo amor de Deus. Entenda. Não tem política aqui. Porra. Tá? Isso aqui é real. Quem quiser pode ir lá. Conhecer um pouco a nossa realidade. Pode ir lá oferecer ajuda. A gente precisa de ajuda. Estamos cansados. Nem que seja um café. 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 Nem que seja um café.